Eles terão o desafio de preparar a lula latica. O chefe vai ensinar como fazer o prato que criou especialmente para o serviço de hoje e que não usa micro-ondas. Para adorar, vou botar um pouquinho de manteiga. Abacaxi já encaramelizado. Vou botar aqui. Ó. Agora vamos baixar. Agora, minha lula. Ó. Olha. Olha que lindo. Ó. Ó. Agora, pimentão. Esse aqui, como chamar? Ralapeno Isso, vamos lá Vou picar um pouquinho de coentro Que eu adoro Tem uma coisa que eu adoro, que todo mundo sabe É cebola roxa Uma coisa obrigatória Experimentar Um mousse de guacamole In de azeite E musseliano Um pouquinho de água Vai virar um molho Eu posso garantir para você Esse aqui tem sabor Tem cara de México E tem muito bom gosto Que vai vir com o milagro Que vai virar um pedaço Então a gente vai virar um pedaço